Fala rapaziada, presença gamer na área, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Vamos fazer aí a missão de pedir Seita Emei Seita Moitai. Você vai selecionar ela lá na Floresta Cristalina e ela vai te trazer aqui pro Templo do Toro Demoníaco. Essa missão, ela tá bem aqui no cantinho, ó. Como vocês podem ver, ela aparece ali no mapa também, ó. Tá? Ela vai tá bem aqui no cantinho, a estátua. Só você prestar atenção aí que o personagem passa por aqui, mas ele passa direto, ele vai por aquela porta lá. Espero que vocês tenham gostado. Vou mostrar aí de novo no mapa aonde que ela vai estar. Vai tá bem aqui no cantinho. Deixa aquele like, se inscreve no canal. Valeu, falou, é nóis!